Forró a mil E é pra balançar, bichão Forró a mil no chinelado R.L. Gravações A sua mãe, deixa A minha mãe, deixa a sua mãe, deixa A minha mãe, deixa a sua mãe, deixa A minha mãe, deixa a sua mãe, deixa A minha mãe, deixa, deixa eu ficar Deixa eu ficar, deixa eu ficar Deixa eu ficar, eu disse, deixa eu ficar Deixa eu ficar, deixa eu ficar Deixa eu ficar, eu disse, quica Quica, quica com carinho, eu disse Quica, quica, quica gostosinho Eu disse, quica, quica, quica com carinho Quica, quica, quica gostosinho Deixa, deixa, deixa eu ficar Eu disse, deixa, deixa Deixa, deixa eu ficar, eu disse Deixa, deixa, deixa eu ficar Deixa, deixa, deixa eu ficar Troca a palma, porra-me, balança Alô, senhorzinho, faço permissão Estoura, negão Porra-me no chinelado A sua mãe, deixa a minha mãe, deixa a sua mãe Deixa a minha mãe, deixa a sua mãe Deixa a minha mãe, deixa a sua mãe Deixa a minha mãe, deixa eu deixar eu ficar Deixa eu ficar, deixa eu ficar Deixa eu ficar, deixa eu ficar Deixa eu ficar, deixa eu ficar Deixa eu ficar, eu disse quica, quica Quica com carinho, eu disse quica, quica Quica gostosinho, eu disse quica, quica Quica com carinho, eu disse quica, quica Quica gostosinho, quica, quica Vai balança! Forró a mil Forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Hoje eu tô margado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, tô rasando o dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar Vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí e agora vou perguntar Bora balançar! Eita porra! Sela estúdio legal, gravando tudo ao vivo R.M. gravações, história do chão Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem vai beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, tô rasando o dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar Vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo sem parar Levanta a mão aí, que agora vou perguntar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo sem parar Levanta a mão aí, que agora vou perguntar Olha o balanço E essa vai tá tocando todos os barzinhos do Brasil Bora, Ferrominho Tá estourado, tá estourado Cheguei, bichão Memoré, mas cheguei de novo Forró, Amil Bora Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando com o rosinho Balança Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando com o rosinho Escora e na parede começou a não derrubar Tá todo mundo doido dançando na frente do bar Escora e na parede começou a não derrubar Tá todo mundo doido dançando na frente do bar Vai Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando com o rosinho Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando com o rosinho Vai Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando com o rosinho Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando com o rosinho Oi, ô balanço Oi, pega R.M. Gravações Colô-me com a Escórem na parede, o meu som não derrubar Tá todo mundo doido dançando na frente do bar Escórem na parede, o meu som não derrubar Tá todo mundo doido dançando na frente do bar É uma bagunçada nada, caindo e derrotando Mulherada, rebolando dançando na frente do bar É uma bagunçada nada, caindo e derrotando Mulherada, rebolando dançando na frente do bar Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando um corrozinho Comendo água e dançando um corrozinho Alô Chico do Paredão Bebinho, 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 comendo água e dançando um corrozinho Bebinho, 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 comendo água e dançando um corrozinho Olha se for embora agora eu vou dizer que é covardia, tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia, tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia A casa tá lotada, tá cheirinha de mulher, tá todo mundo doido dançando e batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia, tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia, tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia A casa tá lotada, tá cheirinha de mulher Tá todo mundo doido, dançando e batendo o pé A casa tá lotada, tá cheirinha de mulher Tá todo mundo doido, dançando e batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia Amanhecer o dia, se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia Capricha, safonete, olha o balanço, olha o balanço Corró meu volume 4, chegando, estourando, estaredão Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, amanhecer o dia Pesco, sal e o fuleiro Olha o balanço, olha o balanço E a galera do Lagoa Grande rochando E ela desce, desce com o bumbum no chão E ela rala, rala com o bumbum no chão E ela desce, desce com o bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão E ela rala, rala com o bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão Ela faz o movimento com o bumbum pra fora E o bumbum pra dentro na frente do paredão E ela desce, desce com um bumbum no chão E ela rala, rala com um bumbum no chão E ela desce, desce com um bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão E ela desce, desce com um bumbum no chão E ela rala, rala com um bumbum no chão E ela desce, desce com um bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão Olha o balanço, vai! Estoura aí Rocha C10! E a galera do Feliciano, arrochando, arrochando E ela desce, desce, um bumbum no chão E ela rala, rala, um bumbum no chão E ela desce, desce, um bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão E ela desce, desce, um bumbum no chão E ela rala, rala, um bumbum no chão E ela desce, desce, um bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão E ela desce, desce, um bumbum no chão E ela sobe e desce, um bumbum no chão E ela desce, desce, um bumbum no chão Ela tá muito louca na frente do paredão E na frente do paredão, ela faz o movimento Com o bumbum pra fora e o bumbum pra dentro Na frente do paredão, ela faz o movimento Com o bumbum pra fora e o bumbum pra dentro E ela desce, desce, com o bumbum no chão E ela rala, rala, com o bumbum no chão E ela desce, desce, com o bumbum no chão E essa é a música, nós vamos balançar Solta a minha guitarra, vai Contato para show 075-91-43-0699 Ou 9170-3099 É musga nova, vamos sacudir, vamos balançar Minha casa virou, foi brega, parceiro A lousa bonitinho, foi dá, viu? A minha casa virou brega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado Eu vou chamar o padre, a jogar água venta Desse jeito que tá, a vizinhança não aguenta Eu vou chamar o padre, a jogar água venta Desse jeito que tá, a vizinhança não aguenta A minha casa virou brega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado A minha casa virou prega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado Bora dançar! Corró-me o volume 4, negão A minha casa virou brega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado A minha casa virou prega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado Eu vou chamar o padre, a jogar água venta Desse jeito que tá, a vizinhança não aguenta Eu vou chamar o padre, a jogar água venta Desse jeito que tá, a vizinhança não aguenta A minha casa virou prega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado A minha casa virou prega, o meu irmão virou viado E até o meu cachorro eu já estou desconfiado Bora balançar! Olha o balanço! Forró a mil etapos Olha o balanço aí Olha o chamego das novinhas aí, ó Essa tá relembrada Olha o chamego da morena é bom E o chamego da morena é bom Olha o chamego da morena é bom É bom, é bom, até demais, vem! Olha o chamego da morena é bom Olha o chamego da morena é bom Olha o chamego da morena é bom E o chamego da morena é bom E é bom, é bom, até é demais Sola, sol R&M Gravações Vai no chamego da morena é bom E o chamego da morena é bom É bom, é bom, até é demais Vai no chamego da morena é bom Música nova Vai no chamego da morena é bom Vai no chamego da morena é bom É bom, é bom, até é demais Vai no chamego da morena é bom Vai no chamego da morena é bom E o chamego da morena é bom E é bom, é bom, até é demais Vai no chamego da morena é bom Mas o chamego da morena é bom Mas o chamego da morena é bom E é bom, é bom, até demais Puxa na guitarra, balança, balança Mostra a mamãe Estoura aí no paredão Eita, ônibus Forró a mil Pra todas as novinhas, viu? Forró a mil e bem Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela quica, ela para, ela para, ela trava, ela trava, ela aqui que remexe manhã Ela quica, ela para, ela para, ela trava, ela trava, ela aqui que remexe manhã Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela quica, ela para, ela para, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quebra e remexe manhã Ela quica, ela para, ela para, ela trava, ela trava, ela aqui que remexe manhã Ela quica, ela trava, ela raiva, ela para, ela relaxe e remexe manhã Ela quica, ela para, ela pozy, ela trava, ela trava, ela fala, ela chega e remexe manhã Chora a guitarrinha Sola na guitarra vai, sola na guitarra vai Do pedolinho, fone na guitarra Pra ser você aceitar o desafio Eu vou tocar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Vou chamar meu cavalo, chum vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou tocar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Se liga meu cavalo, chum vai começar Se eu pedir pra você ficar, ficar, ficar Vou pedir pra você mandar Manda meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Chora, chora, chora a guitarrinha Chora, chora, vamos beber, vamos lançar Se a galera não vacilou Fez a poeira subir Eu vou cair no compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavalo chorar Vai, vai, solando a guitarrinha Olha a balança, 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 balança Esse é pra relembrar Vou pedalando, 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 pedalando Forró a mil, bichão Forró a mil CL Estúdio em Pedra Vermelha Esse é moral RM Gravações Cheguei no meu carro tornado com o som ligado As gatas se pressionam com a minha BMW Meu bolso tá forrado, hoje não tenta ninguém De um lado é de cinquenta, do outro só prende cem E o meu cordão de ouro tá iluminando a festa Com vinte diamantes que veio da Inglaterra Camarote fechado, vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafa de chão Dom DJ, apague a luz Que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apague a luz Que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa E disse, apague a luz Que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apague a luz Que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Cheguei no meu carro entornado com o som ligado A gata se pressiona com a minha BMW Meu bolso tá forrado, hoje não tem pra ninguém De um lado é de cinquenta, do outro só tem cem E o meu cordão de ouro tá iluminando a festa Com vinte diamantes que veio da Inglaterra Camarote fechado, vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafa de chão, don't DJ Apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Eu disse, apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Eu disse, apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Alôzão pra galera do Corrado Espiribóis Alô, treme chumina Valeu ratinho com o amigo Que dia apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Ele disse apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Ele disse apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Ele disse apague a luz, que riqueza é esta Meu cordão de ouro tá iluminando a festa Vamos pra galera do Feliciano Vem ostentar o Forró Amil Forró Amil Forró Amil, falando de amor E essa vai pra todos os corações apaixonados Matil Nosté Class Se é amor, ou é só amizade Seja o que for, este sentimento que vem e me invade Foi só você, que não percebeu Que se alguém te amou Fui eu De verdade Foi só caixão A última vista Foi desilusão Que se perdeu o chão A força desse não Não há quem resista Vem vão Acreditamos no amor Que pela amizade começou Mas enquanto eu amei Você odiou Não se deu valor Eu vou Vou deixar de vez de amar assim Você magoou Pisou em mim Foi só mais um sonho no amor Chegou ao fim Jovens do pagodão Ponto net Alô, palco e cd Se é amor Ou é só amizade Seja o que for Seja o que for Este sentimento Que vem e me invade Foi só você Que não percebeu Que se alguém te amou Fui eu De verdade Foi só caixão A última vista Foi desilusão Que se perdeu o chão A força desse não Não há quem resista Em vão Acreditamos no amor Que pela amizade começou Que pela amizade começou Mas enquanto eu amei Você odiou Não se deu valor Eu vou Vou deixar de vez de amar assim Você magoou Pisou em mim Foi só mais um sonho no amor Chegou ao fim Em vão Acreditamos no amor Que pela amizade começou Mas enquanto eu amei Você odiou Não se deu valor Eu vou Vou deixar de vez de amar assim Você magoou Pisou em mim Foi só mais um sonho no amor Chegou ao fim Eita forróbrio Do Lomba Arrasta Vamos te dar o pé no chão R.M.A. 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 Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão R.M.A. 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 Essa aí não tá com nada Ô toque pra nós, toque pra mim uma lambada Vem, balança Ô Robinho, o lamba arrasta Balança morena, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta poeira, que essa dança é porreta Vai pra direita, levanta poeira, que essa dança é porreta E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo um nheco-nheco, nheco-nheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo um nheco-nheco, nheco-nheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da basura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar na dancinha da basura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta poeira que essa dança é porreta E vai descendo até o chão Fazendo um nheco-nheco, nheco-nheco no salão E vai descendo até o chão Fazendo um nheco-nheco, nheco-nheco no salão Vamos tirar o pé do chão CL Estúdio, gravamos tudo ao fim Valeu! CL Estúdio, em Pedra Vermelha, Monte Santo, Bahia